Que tal, Marcos Deus, o que quer? Coro, coro, coro Coro, coro Coro, coro, coro Coro, 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 coro Coro, coro, coro Coro, coro, coro Coro, coro, coro Coro, coro Coro, coro Coro, coro Coro, coro 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 É sopa de ciclone, isso é mané Quem tá feliz, joga a música em cima aí Quem tem fé em Deus, quem tá comendo água É tocando essa música aí na moral Ciclone não é marca de latrão Mas com toda a discriminação Ciclone não é marca de latrão Flávio Cidez Sai, tu, chá, vai Quer vir pro lado, vai, desenta, derruba Vai, 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 vai É de Ciclone, ô de Ciclone É de Ciclone, ô de Ciclone É de Ciclone, ô de Ciclone Tem adidas, pela Pong, se o ei Tem adidas, pela Pong, se o ei Marrailo, Marisinha Sai do chão E a mata é Ô de Ciclone, joga essa porra pra cima Vai, vai De Bahia, de Ciclone, de Ciclone De Bahia, de Ciclone É de Ciclone, é de Ciclone Quero ver, quero ver, quero ver Vai, vai Eu sou o canário, eu sou o barril Ciclone, ô de Ciclone Ciclone, ô de Ciclone É marca de ladrão Faz contornada a discriminação Ciclone, ô de Ciclone É marca de ladrão É morro do que é tu Sai do chão, galera Vai Cabe pro lado, cabe e venda Quem tem coragem Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Vai, vai Reg Ciglone, Reg Ciglone, Reg Ciglone 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 Dá uma corte aí Eu tô em taparica, divanei, batidão, batidão, abre o canecão Vai, pula, quebra, 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 quebra Vai, batidão, barba, a canecão, joem, garba, quebra Que é quebra Que é quebra Você vai Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Quebra! Quebra! Vai! O supermer ficou fraco O pinguim já é o cripto ainda O supermer ficou fraco O pinguim já é o cripto ainda O supermer ficou fraco O pinguim já é o cripto ainda O supermer ficou fraco O pinguim já é o cripto ainda Faz, faz, mulher maravilha Faz, faz, mulher maravilha Faz, faz, mulher maravilha Faz, faz, faz Faz, faz, faz Faz, 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 faz O Superman ficou fraco O Superman ficou fraco Faz passe, Mulher Maravilha Com o Superman Você é fã Mulher Maravilha Com o Superman Flávio Cedrinho 5 horas da manhã Ela quer ligar pro país 5 horas da manhã Ela quer ligar pro país Explorando a operadora Que putaria Oi, 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 oi Feliz ano novo, galera É nóis 5 horas da manhã Ela quer ligar pro país 4 horas da manhã Cláudio Cedrinho Cláudio Cedrinho 5 horas da manhã Ela quer ligar pro país Explorando a operadora Vai Ai, ai, ui, ui, ui Ai, ai, ui, ui Ai, ai, ui, ui Ai, 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 ui Você começou Flávio Cedrinho Com a Let's Go Abraço, minha galera da Let's Go Começou Tu quer mais parar Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Dei uma empinadinha Quem quer mais Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Dei uma empinadinha Quem quer mais Essa podia Pega o pé E me Tá na hora da brincadeira Começou Vai começar 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 Bota a mão na cabeça 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 Não era carteira assinada, o bagulho era tudo na treta Mandaram ela embora sem um centavo Só disse uma coisa, ela abriu, ela paga por cento E se bota por cento no pau, bota por cento no pau Vem com o pé na sua moral Bota por cento no pau, bota por cento no pau Bota por cento no pau A filha prima trabalhava, numa firma chamada Não era carteira assinada, o bagulho era tudo na treta Mandaram ela embora sem um centavo Eu disse uma coisa, ela abriu, ela paga por cento Eu disse, bota por cento no pau, bota por cento no pau Vai, vai, vambora, quebra, 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 quebra Não oferece a moral Bota por cento no pau, bota por cento no pau Não oferece a moral Eu disse, bota por cento no pau, bota por cento no pau Bota por cento no pau, bota por cento no pau Bota por cento no pau, bota por cento no pau Ai, melhor, suideira do mau grito Lave o seu desenho Quem gosta da branca, dá um gritão Galera, deixa eu dar uma ideia aqui Porque a galera tem a mania de me chamar de problemático Dizendo que eu falo demais Mas é porque eu só dou a ideia na ferida, tá ligado? Eu dou a ideia cheque E ó, respeito muito O nome leva a nós Porque a mim não me leva, tá ligado, mão Porque eu sou periferia, eu sou favelado, barril E eu gosto de dar murro Na cabeça do superman, parceiro Que eu tenho um assunto O resto, foda-se Flávio Cede Quem vai curtir o carnaval de Salvador, dá um grito aí Então, parceiro, quando os dois chegarem no beco da Maria Paz Que você ouvir essa porra Saia da frente, mestre Flávio Cedez, MP3 O dinheiro, o dinheiro é sempre o dinheiro Paz, é sempre o dinheiro O dinheiro Quem é da galera? Pega o prato Pega o prato, faz sua aluninha Dá um tiro na barra Eu sou canário, putaria E essa é a bronca da parinha Dá um tiro na barra O dinheiro é sempre o dinheiro Um tiro Um tiro, um tiro é sempre o dinheiro Eu vim ver Quero, 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 quero Quero, 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 quero Pega o prato Pega o prato Faz a aluninha Dá um tiro na barra Eu sou canário, putaria Dá um tiro na barra Essa é a bronca da parinha Dá um tiro na barra Vai Um tiro, um tiro é sempre o dinheiro Vai Vai Flávio Aquele abraço A rua da bruxa Vai pegar Bicho, vai pegar Vai pegar Vai Vai tomar Murro no queixo Bota a parte Pode pegar É a bronca Ele pode ser alto, grande o que for Sai do chão Pode ser alto, grande o que for Ele desce Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê? 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 Segura o queixo Ele pode ser alto, grande o que for Sai do chão Pode ser alto, grande o que for Ele desce Pode ser alto, grande o que for Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê? 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 Pode ser alto, grande o que for Vai, 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 vai Clávio C Que foi lá, vai, 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 vai Fico puto com esse Quem abre a boca pra dizer Dobre essa língua, parceiro Por quê? Por quê? O povo gosta do pagode O povo gosta do pagode Mas, por quê? Mas, por quê? Mas, por quê? Mano Se liga nessa O meu pagode O teu valor Esse povo sofrido E, mano Eu fico puto com esse Quem abre a boca pra dizer Quem abre a boca pra dizer Dobre essa língua pra falar do meu A docina do Bahia tá aí? A docina tricolor tá aí? Ambas as partes O povo gosta do pagode Vai, vai, vai É do pagode O povo gosta do pagode É do pagode É do pagode É do pagode Faz o trezinho Oh, faz o trezinho Vai, vai Faz o trezinho Faz o trezinho Faz o trezinho Baixinho Faz o trezinho Faz o trezinho Receba Faz o trezinho Tira a camisa Quem não tirar a camisa vai morrer na saída Tira a camisa, tira a camisa O que é isso? Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Eu olhei pro céu, chuva caiu Olhei pro céu, chuva caiu É uma bronca mais gemida Joga a camisa pra cima Pode pular, pode pular, pode pular Quero ver, sai do chão Que porra é essa, galera? Olhei pro céu, chuva caiu Eu olhei pro céu, chuva caiu Quem tá feliz, sai do chão, sai do chão, sai do chão Ou joga a mão pra cima Qual é o homem que já tomou um chá de calcinha aí? É um chá de calcinha O que é isso, mãe? Eu não consigo tirar porra, sai do meu coração Tomou conta da minha vida, escravizou E agora eu não vivo sem você O que é isso, mãe? A minha vida sem você www.clavio.com.br Eu sou parado em você Em você, em você É um chá É um chá, chá de calcinha Vai me deixa louco, vai, 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 vai É um chá, chá de calcinha Vai me deixa louco, vai, 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 vai Me avisou, me enxerou, agora eu não consigo te dizer O que é isso, mãe? A minha vida sem você Eu tô parado em você Em você, em você É um chefe É um chá de calcinho Vai me deixar noquinho, vai, 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 vai Precisa constantemente, Gabriel Oi, vai me deixar noquinho, vai, 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 vai É um chá, é um chá, é um chá, é um chá, é um English Mo Socialista Mo socialista Chá de calçinha Chá de calçinha Chá de calçinha Chá de calçinha Como dono sou feito um trem, se minha tem Contra esse mal, eu tô vacinado Deus tá do meu lado, nem vem A inveja que você tem pra mim não vem Contra esse mal, eu tô vacinado Fique ligado, que só vai na morte Eu faço reggae no meu AP Meu vizinho fica conspirando Só, só, tô conspirando Só, só, tô conspirando Só, só, tô conspirando Só, só, tô conspirando As periguetes só me querem Só porque eu tô cantando Só, só, tô conspirando Só, só, tô conspirando E meu canário, meu parceiro, eu tô bolado Só tem X9, caboete atrasalado Meu parceiro, periquito Esses bocas de cocô Alemão, conspirador Cotovelo, sentidor Com todo o sufeito trem, se minha tem Contra esse mal, eu tô vacinado Deus tá do meu lado, nem vem Contra esse mal, eu tô vacinado Contra esse mal, eu tô inspira Eu vou refirofim, tableta Com todo o sufo Eu faço reggae no meu AP Meu vizinho fica conspirando Só, só, tô conspirado Só, só, tô conspirado Co, só, tô conspirado Só, só, tô conspirado Co, só, tô conspirado Co, só, tôlor A concorrência atrasalado Só fica do confiado Co, só, tô conspirado Co, só, tô conspirado Co, só, tô conspirado Só, só, só as piratas Só, só, só as piratas Só, só, só as piratas Só, só, só Esse aí é o pesadelo do vivinho Tão passando mal agora Morrendo de medo Nas maninhas Príncipe do game, salva de palmas Foda Quem tem desperta bronca Me perdoe, respeito a todos Tem que todo mundo é se fuder Aquela posição Flávio CDs MP3 Gravando tudo Mamãe, me deixe à vontade Estou aqui parado Pensando em você Vem fazer pra mim Aquela posição Foi aquela posição E aquela posição Refinha o grupo O grande campeão O popozão Aquela posição Aquela posição Vai, vai, vai Escalacalaca 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 Refinha o bumbum Escalacalaca Escalacalaca Amém Amém Aquela posição Aquela posição Me presta a porta aí Aquela posição Queira 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 Vai, vai Quer Queira Queira O popozão Aquela posição Aquela posição Me pina O popozão 歌 Trêmio trêmio O popozão Aquela posição Aquela posição Me pina Quem gostou Dá um gritão Música nova, toma neném, toma gagal Quer chorar neném, quer bubu neném Bora Receba E solta o som Ó que fita Nas manhinhas Flávio Sedente Mamãe vai fazer com a colher de pau Quer chorar neném, vai beber migal Mamãe vai fazer com a colher de pau Quer chorar neném, vai beber migal Toma neném, toma gagal Toma neném Toma neném Toma neném Toma neném Toma gagal Toma neném Quem quer chorar neném, quer bubu 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 neném Bilo, bilo, bilo Bilo, bilo, bilo Bilo, 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 bilo Bilo, 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 bilo Com o mundo e com o mundo e com o mundo O homem vai fazer com a colher de pau Quer chorar, neném? Vai beber de gal O homem vai fazer com a colher de pau Quer chorar, neném? Vai beber de gal O homem vai fazer com a colher de pau Quer chorar, neném? Quer bubu, neném? Quer chorar, neném? Quer bubu, neném? Quer chorar, neném? Quer chorar, neném? Flávio Cidez 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 Flávio Cidez